E aí galerinha, beleza? Camarona mais uma vez e hoje eu vou assistir mais um vídeo do Whindersson, né? O nome do vídeo é o dia que eu fui nas Olimpíadas, eu fiquei sabendo que esse vídeo ficou bugado, ele apagou o vídeo, publicou de novo Mas mesmo assim, né? Tá público, vamos lá. 1, 2, 3 E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Eu tô bem, e aí? Eu fui nas Olimpíadas, eu fui assistir as Olimpíadas Eu vi, né? As fotos, o snack da vida Começar essas Olimpíadas, os atletas chegando, não tinha as cor feitas, as piscinas secas, asfaltando a cerâmica Os estádios, tudo pareceu os quebra-cabeça Rapaz, cadê as vigas do estádio? Não tá chegando aí, pô, vai chegar daqui a pouco, a galera tá desembarcando aí Mas enfim, deu certo e foi bonito, viu? A abertura com a Marlinda, aquela coisa bacana Explosão, caralho, milhão de pessoas pra ser show do Wesley, safadão Aí o Temer abriu os Jogos Olímpicos e ele disse assim Eu declaro aberto os Jogos Olímpicos Isso aí é porque foi o Temer, se fosse o Sadio, eu ia ser assim Eu declaro aberto o... veja bem Os Jogos Olímpicos é por causa do monte Olímpico, Olímpico, Olivo, Os Lírios A gente, o brasileiro, precisa dos estádios Por quê? Por quê? O esporte, a coisa, a pessoa O bolte, o menino, o bolte O rapaz, alto, moreno, moreno, alto, bonito, sensual Só tem as pernas finas As pernas do bolte parecem os galhos secos de uma árvore qualquer O homem, mais rápido do monte No que se refere, questão de mais rápido do mundo Os galhos secos de uma árvore qualquer, mano Os galhos secos de uma árvore qualquer, mano Declaro aberto os Jogos Ou as Olimpíadas Força Marina Silva ia ser assim Eu declaro aberto os Jogos Eu me lembro de quando teve dengue Nos Jogos Escolares da minha escola Numa tenda que fizemos de palha Com pedaços de coco E a malária E a malária O índice já está considerando o Bolsonaro candidato à presidência Tem que pagar com nota de 100 reais Vai receber o troco todo de bala Bala Tem que meter bala no bolo Tem que meter bala nele Ah, comprou 5 reais de palco com 50 reais Como é que é? Troca bala Mete bala Troca o todo de bala Troca o todo de bala Troca o todo de bala Epa Ó, ó pra você ver Ó pra você ver Ó pra você ver E eu prestei atenção em vários jogos de negócio Tipo tênis Tênis é o jogo que você tem que ficar calado É o esporte que ele é meio assim Que tem que ter comportamento Mas não dava pra jogar tênis na minha escola Primeira jogada de bola que eu não fosse dar Fizesse assim, ó O cara Ali não se comportava não, pai E tênis tem que ficar calado Mas é lógico que você vai ficar calado E vai falar o que de tênis? Mas aí o cara jogando tênis E o cara assim Caralho, tu viu aquela raquete? Ô, raquetezinho É doido, mano Aí é raquete, menino Não é taco, red bat não Ripa de madeira, não Mano, o bet era muito massa, véi O bet era muito massa O tênis geralmente é o véi Que não fala Falou muito a vida inteira E fica calado Ele só escuta o tênis Parece que leva dedada no toba, né? Tem uns que joga e faz Eu digo aí Entrou foi a mão, viu? Agora é um jogo muito lindo De se ver o tênis Por causa das medidas E tem hora que a bola pega E tem que ter o replay pra ver Senão não vê É foda Agora quer saber qual tênis que eu dou valor? Da Nike? Não Da Deez? Não Quem quiser me dar eu aceito Mas não é esse É o tênis de mesa Tênis de mesa eu acho foda Tênis de mesa eu acho foda Porque sempre é um asiático que joga Sempre é o japonês É o xinderão coreano É muito foda Mas o Brasil também tem um campeão mundial Como é o nome dele? O Goiama É muito massa, pô Pode prestar atenção Como é que é o jogo de tênis de mesa Estou bem quietinho 1, 2, 3 Valeu É muito foda É muito rápido, mano O japonês tem que tirar no pau O ipa pra ver quem ganhou o jogo Por isso que eu prefiro o tênis de mesa Que tem essa emoção Por que eu não gosto de tênis? Eu não sei rogar A gente tem tendência a não gostar daquele Que a gente não sabe jogar Por exemplo, rugby Jabe, isso é o Olimpídeo Diabo, você é jogo É o diabo que paga pra jogar o diabo do rugby Por que a gente não paga pra assistir o rugby? Porque a gente não sabe jogar Porque a gente não sabe jogar Porque a gente não sabe as regras Porque a gente nasce já Mas no útero é bater em baixadinha com a placenta Então o que é difícil A gente não consegue Porque é rápido, pô É tênis Pay, pay, pay Tênis de mesa Ele falou pênis Ele falou pênis O único tênis que a gente consegue jogar na vida É o do tênis do Polistate A gente jogou o tênis do Polistate Aham É isso mesmo Eu tenho a teoria de que o tênis do Polistate Não era lento É o jogo que é rápido demais E o mundo fica em câmera lenta Entendeu? Tá ligado? E o Bolt? E o Bolt? Eu assisti o Bolt correndo Assisti ao vivo Eu vi ele de perto O Bolt Ele é um cara alto Bonito Sorrisão Você olha pro Bolt Você vê a sinceridade No olhar de quem sabe Que nunca vai ser a mulher do padre A mãe do Bolt Pegava o chinelo Falava Bolt Não corre não Que é Foi embora Não chegava nem a dizer o pior O menino corria A mãe do Bolt Eu acho que é a única mãe do mundo Que olhava pra cima E falava assim Ah, tem nem graça Ser mãe desse menino Não é tão ligeiro Que chegou no Brasil Eu tinha nem construído A Vila Olímpica ainda Tem aquelas meninas Do salto mortal Lá nos negócios Que empinam e pulam Aquelas cor bonitas Eu não consigo andar No meio-fio sem cair Vamos tentar só um Essas coisas não dá pra mim não Tem a mulher do nada Sincronizada Que é cor mais linda demais Em cima fica assim Debaixo d'água Tô tudo assim Tem o judô também Que o pessoal derrubando Tem a Sara Menezes Lá do Piauí Sara, você é foda Não deu certo Nessa Olimpíada Eu vi seu sofrimento Você tentando levar a medalha Não deu certo Mas da próxima Com certeza vai dar Você já trouxe muitas medalhas Pro Piauí Tamo junto E você vê os treinadores Na beira do tatame Vai, você consegue É isso Tem que pegar mais pelo braço Jogar por cima Dar uma pirueta Calcular a forma de Bhaskara E derruba Eu não sirvo pra ser treinador Não, senão eu ia ficar Na beira do tatame Assim, ó Derrubou Vai deixar Ah, é mole É mole Se eu soubesse Eu tinha ido lutar Eita, xingou a mãe Eu vim daqui Chamou a fada puxa Chamou a roubada Se eu soubesse Eu tinha vindo Desse jeito Eu não tinha vindo, não Tem o salto em distância Também que é uma modalidade Que eu acho massa Que a pessoa vai correndo Pem, pula Oito metros Caralho Dá pra pular de um pé De pro outro Aí vem o cara Bota o pé em cima Da faixa branca E come tipo Cinco centímetros Tá ligado Aí cancela Porque não vale Você vai correndo Botou o pé na faixa branca Passou demais o negócio Aí mede E aí não vale É cancelado Não vale O salto não vale Imagina se o salto valesse Mas cada centímetro Que você passasse Que você queimasse Diminuísse esse tanto De centímetro Na sua rola Os cara pulava Queimou sete centímetros Diminuía sete centímetros Da rola do cara Os negão Tudo se inscrevendo na prova Não é porque eu tô com problema Em casa Que eu tô cutucando muito Lá no negócio da mulher E aí eu queria diminuir Pelo menos uns 15 Pra poder ficar mais confortável Eu vou ficar ali Com meus 25 centímetros E tal Tila Tila meu nome da lista Por favor Eu vou flitar pastel Na porta do estádio Não, eu não quero mais pular Não, eu vou fazer playstation E a galera falando Winsu, cara Se inscreva aí No site de distância Não, não dá não Não, não tô podendo arriscar não Se inscreve rapaz Bota teu nome aqui Não, não Pelo amor Faça o negócio desse aí Não Que sempre pelo amor Deu queimar 10 centímetros Aí acabou pra mim Foi uma sensação maravilhosa Eu assisti o jogo do Brasil Eu vi Marta Eu vi Neymar 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 Eu sou fã do Neymar Os caras vai Eu falo o que quiser Ah, Neymar é isso Neymar é aquilo Você pode falar o que quiser Do Neymar Mas Neymar sabe jogar bola Neymar é molequezinho Neymar é moleque Eu gosto de gente Que joga na molecagem E o pessoal reclama comigo No Twitter Eu fico tweetando As cores do jogo Pessoal rapaz O Brasil perdendo E tu fazendo piada No Twitter Eu digo Eu não fui convocado Mas eu sou uma pessoa Que eu gosto de esporte Mesmo que você não gordinho assim Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Você já sabe o que fazer Clique em gostei Aqui no YouTube Bota lá no Facebook Onde eu postei vídeo novo Jogos Olímpicos Lá 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 Clique em curtir lá no Facebook Marca seus amigos lá embaixo Que vão se interessar Pra assistir alguma coisa Desse vídeo aqui Comenta aqui embaixo No YouTube Qual esporte lá Dos Jogos Olímpicos Você gosta mais O que você gostava mais De assistir Se era o futebol Se era o dardo Se era o salto com Navara Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Valeu Mano Eu tive a oportunidade De assistir aquele Brasil Iraque Eu falei pra vocês Isso num vídeo recente Foi um dos piores jovens Da minha vida Se não o pior Mano Foi uma merda Aquele jogo Foi uma merda Aquele jogo Mas eu sou filho De professor de educação física Eu sou Meus três tios E os irmãos da minha mãe Eles amam futebol E o meu avô Era apaixonado por olimpíadas Então eu conheço Muito esporte E eu concordo com o Whindersson Mano Não só no esporte Mas em qualquer coisa Na vida A gente tende a temer O que a gente não entende Qualquer coisa Principalmente matemática Você fica sem entender matemática E agora você começa a ficar com medo Aí vai acumulando matéria Você vai ficando com mais medo ainda Mais medo ainda Mais medo ainda Dá merda Ao invés de você fazer isso Vai lá Pega Se esforça Estuda Aprende Que você não conseguiu entender E aí você vai vendo Que o negócio vai fluindo Vai ficar muito mais fácil Só uma dica Só uma dica Ah sobre os esportes olímpicos Mano Eu gosto pra caralho Eu particularmente Eu adoro tênis de mesa Mesmo não conhecendo Nenhum atleta de nome Nem nada Mas assistir é muito legal Até porque na minha escola No ensino médio A gente tinha uma mesa de ping pong Que a gente amava Mas é tênis de mesa A gente jogava pra caralho Todo intervalo Todo dia A gente montava a mesa E jogava lá Aqueles 20 minutos de intervalo Era sem parar Era bom pra caralho Eu sinto saudade disso Graças a Deus O futebol masculino Ganhou um ouro Meu Deus do céu Vocês tinham que ter me visto Vocês tinham que ter visto Como eu tava Naquele jogo Sério Eu quase passei mal Eu não tava me aguentando em pé Foi horrível É sério Eu tava com medo De tá num princípio de AVC Porque eu tava com Todos os sintomas Tava com o braço formigando Tava com a pressão caindo Eu tava mesmo com medo De tá tendo um AVC Mas graças a Deus Não foi nada Tô bem Tô tranquilo Por isso que não teve vídeo domingo Porque simplesmente eu tava Acabado Eu não conseguia gravar mais nada E domingo ficou sem vídeo Bom galerinha Não se esqueça de curtir Se inscrever e compartilhar Esse vídeo com os seus amigos Muito obrigado Meu exército Não se esqueça Que as sugestões Têm que ser enviadas Pelos comentários do YouTube Ou pelo Twitter Beleza? Espero que vocês tenham gostado Da minha reação Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti